Vamos falar um pouquinho de coisa não tão boa, a gente fala tanto de coisa boa aqui, né amor? Bom, gente, como vocês já viram aí, provavelmente nesse título aí desse vídeo, eu fui demitido, né? Olá, humano, seja muito bem-vindo, eu sou a Ana, esse é o Dani, magrelinha, tá lá em casa. Hoje nós decidimos fazer um passeio aqui por perto, no meio da semana. Chegando lá, a gente vai te contar exatamente o que que tá acontecendo, o que que aconteceu aí, né? Esse título bombástico aí, né? Assustador e realmente. A gente vai contar pra vocês exatamente o que que aconteceu e contar como é que vai ser daqui pra frente, né? Não sabemos, a verdade é essa, mas enfim, é um vídeo também até pra contar com a ajuda de vocês aí, né? Até vocês darem opinião e enfim, a gente que compartilha tudo da nossa vida, momentos bons, momentos ruins. Este é mais um momento difícil que a gente tá passando nessa jornada. Todos nós vivemos momentos difíceis, você que tá nos vendo aí também, com certeza também passa por momentos difíceis. E a gente fez questão também de... no começo eu relutei um pouquinho, confesso, mas a gente quis compartilhar. Então, vamos lá, né amor? É, vamos chegar, vamos sentar, vamos sair desse sol. Belo amor de Deus. E aí lá a gente explica. Então, até agorinha, vem com a gente. Pra você que não sabe, nós estamos passando uma temporada aqui na Praia do Francês, aqui em Alagoas. Então nós iremos conhecer ali alguma praia aqui pertinho. E vamos no supermercado comprar umas guloseimas, umas besteirinhas, que é o que a gente gosta. Chegamos! Chegamos! Estamos pertinho de Maceió, vamos sentar pra conversar um pouquinho. Isso. Bom, gente, vamos lá, né? Com esse fundo aqui, com esse barulhinho demais, não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas... Vamos falar um pouquinho de coisa não tão boa. A gente fala tanto de coisa boa aqui, né amor? Ah, mas a vida é assim, né? A vida, às vezes, tem as coisas boas, as coisas não tão boas, que deixam as coisas boas ainda melhores. Isso, que filósofo! Filosofei, né? Bom, gente, como vocês já viram aí, provavelmente nesse título aí, desse vídeo, eu fui demitido, né? Fui mandado embora do meu trabalho. Pra quem não sabe, a gente pode deixar até um card aí, né amor? Nesse vídeo, que a gente fala um pouquinho das nossas fontes de renda que a gente foi construindo pra conseguir morar na estrada, né? Então a gente tem mais de uma fonte de renda. Inclusive essa aqui que vocês estão vendo, né? Esse canal é uma delas. Então a sua visualização já nos ajuda, o seu like, a sua inscrição já nos ajuda. Mas acredito que a nossa principal fonte de renda se foi, né? Que era o meu trabalho, eu tinha um trabalho CLT. Eu trabalhava de carteira assinada pra uma empresa. Eu sou formado em publicidade, né? Tenho uma especialização e tal. E aí eu trabalhava na área de marketing digital pra uma empresa, uma grande empresa. E fui mandado embora, né? Foram cortes, né? Não teve... Isso aí não teve nenhuma relação com essa nossa vida nômade, com o fato da gente estar na estrada. Não teve relação com desempenho, nada disso. Muito pelo contrário, assim. Isso aí, pelo menos eu tenho consciência tranquila com relação a isso, né? Mesmo a gente vivendo essa aventura nossa aqui, né? O meu papel era desempenhado ali no trabalho normalmente. Mas aconteceu, né? Foram cortes que a empresa fez. Você ficou quanto tempo? Uns três anos? Fiquei dois anos e pouco, né? Dois anos e pouco, né? É. Coincidiu que eu entrei nessa empresa logo no início, assim. Quando a gente começou a construir nossa Kombi. Eu trabalhava como autônomo, né? Eu tenho uma empresa aberta ainda. Antes eu era professor. E aí eu deixei esse trabalho presencial, por exemplo, as aulas eram presenciais. Eu deixei disso pra gente poder ter essa liberdade, né? Da mesma forma que a Ana fez uma transição de carreira, né? Que a Ana, ela é educadora física. Ela deixou esse trabalho presencial dela justamente pra gente ter condições de viver essa vida. E eu fiz o mesmo processo, né? Mas eu fiz um pouquinho diferente que, assim, geralmente as pessoas saem das empresas, dos trabalhos tradicionais, pra empreender, pra fazer alguma coisa na internet. Pra justamente possibilitar isso. E eu não. Eu fui admitido, né? Em um trabalho tradicional, porém, era uma vaga remota, né? Era um trabalho remoto. E foi muito bom. Foi uma experiência ótima, né? Não tenho nada do que reclamar desses exames. Foram muitos aprendizados. Mas agora, a gente... Aconteceu isso, né? Nós estávamos esperando, lógico, né? Foi algo inesperado. E a gente vai ter que parar. A gente agora tá nessa fase, né? Aproveitando aqui esse visual pra conversar bastante. Pra rever algumas coisas. Se a gente... A gente não quer desistir dos nossos sonhos. Isso que a gente tá vivendo, por mais que tenha desafios, é um sonho que a gente tem construído nos últimos anos. Um sonho muito planejado. Que a gente não quer abrir mão, né? Então, a gente tá pensando nas possibilidades de repor essa fonte de renda. A gente precisa, né? A gente também... Nós somos... A gente costuma brincar que nós somos combeiros Nutella. Porque por mais que a gente seja... Tem esse espírito aventureiro, desapegado. A gente gosta de tudo muito bem planejado. De tudo muito tranquilo. Então, a gente vai ver até que ponto que a gente consegue se... Já estou pensando... A gente ainda não sabe se eu vou realmente... Atrás de realmente alguma outra vaga pra uma empresa. Ou se a gente vai empreender de alguma forma. Enfim, né? Estamos pensando nas possibilidades. Aceitamos sugestões, é lógico, né? Vocês fazem parte aqui da... Da nossa família. Vocês sempre dão sugestões que são sempre lidas com muito carinho. Então, fiquem à vontade aí. O que mais que a gente tem pra falar sobre isso, amor? Estamos bem. Apesar, assim... Apesar da notícia... Do susto, né? Apesar do susto. Foi realmente uma coisa muito inesperada. Os primeiros dias foram difíceis. Na verdade, a primeira semana foi muito difícil. Até, principalmente, o Dani. Até o Dani conseguir absorver tudo que aconteceu e tudo mais. Foi muito difícil. Mas só que agora a gente está conversando. Nós não iremos seguir com a programação do nosso projeto. Que era subir até João Pessoa e depois ir por dentro. Provavelmente a gente vai mudar um pouquinho, né? Provavelmente a gente vai mudar. Provavelmente a gente vai demorar um pouco mais. Provavelmente... Até as coisas se estabilizarem, né, amor? É tudo provavelmente. A gente ainda não sabe. Não sabemos. Mas... Mas estamos bem. Estamos conversando bastante. Estamos tristes, sim. Estamos tristes. Eu acho que... É algo que pode acontecer. É aceitável. É algo que pode acontecer. Mas nós estamos conversando. Não estamos parados. Estamos agindo, se movimentando. O Dani está também. Sim, com certeza. Nós dois estamos nos movimentando. E como o Dani falou no início, a sua visualização, a sua curtida, o seu apoio, o seu compartilhamento aqui já nos ajuda bastante. Sim, sim. Então a gente vai assim. A gente vai mantendo todos vocês informados do que será nos próximos capítulos aí. Para quem tem algum tipo de fé também, a sua oração também ajuda, porque nesses momentos a gente... Nós somos, né, pessoas de fé e a gente se agarra muito nisso também, que são... É como a maré, né? Tem momentos turbulentos, mas tem momentos tranquilos, né? Então a gente está passando por mais um momento um pouco turbulento, mas com fé de que depois desse momento a gente vai também viver novos momentos tranquilos. Isso. É como a gente tem muita fé. A gente sempre acredita que quando Deus fecha uma porta, Ele vai abrir outra muito melhor. Então assim, é isso que vai acontecer. É isso mesmo. Mas estamos aqui, a gente queria muito compartilhar isso com vocês, porque a gente não acha certo a gente ficar compartilhando também só momentos bons e tal. A gente também tem que vir aqui e falar para vocês desses momentos, momentos tristes, mas só que vamos ficar bem, né? É isso aí. E olha, para quem quiser, a gente não planejou esse vídeo, o que a gente falaria. Não. E agora eu pensei aqui, porque talvez vai ter alguém que queira ajudar de alguma forma. A gente vai deixar aqui, ver se você concorda com isso aí, na descrição desse vídeo. Para quem não sabe, eu sou publicitário, né? Sou formado em publicidade, eu tenho experiência em várias áreas, sou designer, construo sites, logotipos e tudo. Ele é demais. Eu vou deixar aqui, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, um link da minha empresa, que é uma empresa de publicidade, que presta serviço na área de publicidade. Se você conhecer alguém que precisa de algo nessa área, de um logotipo, de um site, de alguma coisa, vamos deixar aqui. É uma das nossas formas, uma das nossas fontes de renda é essa, né? Sempre se manteve ativa, com esse meu trabalho fixo, reduziu um pouquinho esse volume, mas sempre se manteve ativo. Vou deixar talvez também o link do meu LinkedIn, né? Que é um perfil profissional que eu tenho, que talvez possa ser útil também, se você quiser compartilhar com alguém, que seja, que trabalhe em alguma empresa, né? Nessa área de marketing, de comunicação. A gente ainda não sabe se isso vai ser útil, assim, de fato, de alguma forma, porque a gente realmente ainda não decidiu o que fazer daqui pra frente. Mas, enfim, com certeza a sua ajuda pode ser bem-vinda, então a gente vai... Vamos deixar aí, quem sabe, né? E esse vídeo ali vai ficar mais curto, lógico, do que os outros, né? Porque a gente só queria passar aqui rapidinho pra falar com vocês o que está acontecendo. E estamos bem, estamos em paz, né, amor? É isso aí, coração tranquilo, as coisas estão melhorando, assim, a gente está ficando mais calmo e a gente quis compartilhar isso. Espero que vocês recebam isso bem e que vocês nos apoiem com o carinho de sempre. E é isso aí, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.